Indígenas e quilombolas têm seu direito constitucional de garantia aos territórios tradicionais, ameaçado pelo Projeto de Lei 31 de 2015, de autoria do deputado estadual Elton Weber, do PSB. Se aprovado, impedirá que áreas da agricultura familiar possam ser demarcadas no Rio Grande do Sul, mesmo que tenham sido reconhecidas pela FUNAI ou pela Fundação Cultural Palmares, como tradicionais. O projeto seria votado no dia 5 de abril, mas foi adiado para terça-feira, 12 de abril, às 14h. Mobilizados, quilombolas e índios estiveram no plenário da Assembleia Legislativa e ouviram uma intervenção de apoio do deputado Pedro Ruas, do PSOL. Veja trechos do discurso e como foi recebido pelos outros deputados. Nós votaremos nos próximos dias, na terça-feira que vem, um projeto de lei que nesta casa tomou o clima de 31 e que, por todos os motivos, por todos, ele é um projeto que nos preocupa. Ele é um projeto que, na prática, traz uma redução drástica, um limite inconstitucional a demarcação de terras, propriedades indígenas do Colomão. E é por isso que essas pessoas estão aqui, protestando. É por isso, deputado, é por isso, deputado. Eu vi, há um tempo atrás, uma palestra, poucos anos, que me chamou muito a atenção. Dizia a palestra, na época, que é o seguinte, uma expressão forte. Ela diz, deputado Jardim dos Jogos, o seguinte. O nosso país, ele não foi descoberto em 1500. Ele foi embatido em 1500. Aqui havia povo e território. Portanto, o que houve foi uma invasão europeia. Foi um sistemático massacre dos povos originários. E a escravização de um povo na África, ou de povos na África, porque não é um povo escravo, como diz Lourinho sempre muito bem, um povo escravizado. E no século XX ocorreram os primeiros movimentos de mínima, mínima, deputado Álvaro Guerra, mínima reparação. Aos povos escravizados, aos povos originais. E essa mínima reparação tem a ver com a preservação de parte das terras que lhe seriam devidas. Eles, uns que eram dois de público, outros que foram escravizados e trazidos a força para o sofrimento. E os seus descendentes, meus descendentes, deveriam ter pelo menos direito à terra de seus antepassados. A aprovação desse projeto significa, simplesmente, extinguir parte desses direitos duramente conquistados. Duramente conquistados. Inclusive, é inconstitucional o projeto. Nós pedimos que todos votem contra o PN21. Nós temos, na nossa geração, daqueles que hoje não quisessem mandar para a primeira casa, uma obrigação histórica que é de manter conquistas que, se negadas agora, podem demorar dezenas de anos a ocorrer novamente. As terras, dos quilombolas e dos povos originais, mas, a eles perdem, o nosso papel aqui é garantir esse direito. O PN21 é racista! O PN31 é racista! O PN31 é racista! Esta casa não pode aprovar sem contar com as mãos dentro do PN21. O PN31 sendo aprovado na consolidação do racismo e dos ataques aos povos... Queria pedir aos senhores que eles vão com a sua presença. E tem um deputado na tribuna e gostaria que o pessoal... Por favor, deputado! Para o PN31 é racista! Tchau, tchau.